É o mau vizinho que não, o barriguinho que ele tem, o pai empresário, o patrão. Era mais um bocadilho, era mais um bocadilho, não é só o próprio comente, olha amor e disto cá de peito, ele não se andava que estava bem. É o mau vizinho, cantai és o meu amém, que há princípios e fins, e os nestelhos de Guimarães, o vizinho a Cláudia Partilha. Aplausos